Maldito a boca já não via Fizeste magia E agora receio Sufler mais ouro Se desencarnou Vamos saber o seu tempo Verdura que eu te odeio Vamos, vamos, vamos Vem de tal hora que tu Deixaste a minha prima Vamos cantar todos Vamos, vamos, vai ser assim A ração A unha saída A uma e-tum-tão Onde eu vou laver Tá boa Tá boa Tá boa Mas a uma e-tum-tum Onde eu vou embora Dar de ver A alma e-tum-tue Rápido E eu te deixo em regressar A cicatriz mal subia E agora vou voltar Esta unidade de história Espera de pura maldição Maldiria que eu Abri uma exceção Mas a vida da morte me enlouquece Que a vida esclarece Que fazes projeito Eu sinto um grande sentimento E que sinto um talento